DJ William, Betona meu DJ Fala meu favela, pega a visão pra não ficar cego É o CH do B.O. Eita, é o CH da C.O. Problema é D Quem não escama, não é lembrado, escama é É os procurais Tu podia tá casada com um boneco direito Mas prefere tá com nós, gosta da sensação do medo Levanta os plaquetes, sei que ela joga o bumbum pra lua Na maldade o bone te empurra Senta na maldade, mata sem desejo e fortaleza a amizade Morte de conflito, sei que isso é vontade As que menos fala na mente só tem maldade Ai, ai, que isso? Que tamanho de bunda? Se eu te comer hoje a putaria continua Admito, coisas absurdas Mas senta ciente que nós não é sumir puta Tamos queimianos, tamos queimianos Tentamos queimianos, tentamos, 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 t Pede juízo, tenta na maldade Mota seus desejos e fortalece a amizade Muita de conflito, segue sua vontade As que menos falam na mente só tem maldade Ai, ai, que isso? Que tamanho de bunda? Se eu te comer hoje a putaria continua Admito, coisas absurdas Mas senta ciente que nós não assumimos puta Tentamos, 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 tentamos strangers Tentamos, 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 tentamos... An, beleza, beleza Lucca, da zero no brinde Feio Flavio Pancadão Toda vez que a gente lança o ri é o musei Dobro demais Demais